Hello time, olá time Clan Channel, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades. Será que tem novos lotes? Será que tem miniaturas especiais? Vamos descobrir juntos. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí até o final. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o time para não perder as novidades, deixe seu like, comentário, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assista o vídeo até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clan Channel. Tem minis bem top aqui nessa gonda. Vamos estar conferindo aqui, vamos pegar logo essa bela lá troca. Olha só que máquina, time. Uma das super cobiçadas de 2022, né? Essa lá trocazinha aqui saiu anteriormente na cor dourada e agora está vindo nessa cor rosa. Muito top, hein? Bela máquina. Vamos para outra minha aqui. Esse daqui é da coleção HW Egos. Esse é o Volvo 850 State. E aqui tem também um super cobiçado, né? As pessoas estão comentando bastante sobre essa miniatura, né? Miniatura que faz referência a um carro que apareceu, né? Na série ou na franquia de Velozes e Furiosos, né? Só que com outra versão, né? Na cor laranja aí, com as adesivações. Esse aqui tem detalhamento só na grade dianteira, detalhamento aí na lateral. Um belo Toyota Supra. Muito top essa mini. Outra mini top aqui, time, é esse Volkswagen. Que belo Volkswagen, hein? Esse daqui é o Volkswagen Baja Bug. Uma das suas versões do ano, né? De 2022, né? Mini super cobiçada. E é da coleção Mundistudes, né? Bela máquina. Esse aqui já vou separar para a garagem. Se deixar aqui, some muito rápido. Vamos para outra mini aqui. Aqui tem uma, na temática, Liberty Walk. Aqui estamos diante de um Nissan. Esse Nissan aqui é da série Dreaming Garage. Bem bacana esse Nissan, né? Ele saiu também em uma segunda versão, né? Na cor branca. Aqui o Batmóvelzinho no estilo cartoon, né? É clássico da série de TV. E aqui tem um belo Off-Road, né? Esse daqui é o Range Rover Classic. Bem bacana esse Range Rover, hein? E aqui tem o clássico Bonny Shake. Bonny Shake aqui que está na sua segunda versão, né? Nessa cor dourada aí, coleção Dreaming Garage de 2022. Vamos aqui para uma picape, tio. Uma bela picape aqui. Essa daqui é a picape de arrancada, né? Esse é o 40 Ford picape. Um belo Ford aí, bem interessante, né? Mini que tem também a sua segunda versão. Vamos para mais miniaturas aqui na gondola. Mini da coleção Exotics. A Cadabra Exotics. Aqui está o Lotus. Um belo Lotus, hein? Bem bacana esse Lotus. Coleção Exotics de 2022. Que trouxe belas máquinas. Deixa aí nos comentários se vocês estão tentando montar essa coleção Exotics, né? Ou se você pegou algumas miniaturas dessa coleção. Aqui está o Porsche 911 GT3. Um belo Porsche aí nessa cor azul com detalhamentos, né? Que é bem bacana quando a Mini vem com detalhamentos aí. Já adiantei ele trazer. Vamos para outra Mini aqui, que é o Helio Camino. Aí está o Helio Camino, né? O super clássico Helio Camino. Coleção Hot Squad. E aqui tem a Avanti. A Toyota Van. Na sua primeira versão. Coleção de importes Mini que tem também detalhamentos aí. A grade traseira, a dianteira. Ficou bem interessante. Vamos para mais miniaturas aqui. Aqui tem uma miniatura inédita de 2022, né? Que é essa bela Lamborghini. Essa é a Lamborghini Sian. Muito bonita que ficou essa Lamborghini. Coleção Factory Fresh. Aqui tem um carrinho chaveiro. Aqui tem o ônibus. Os para mais minis aqui na parte de trás. Mini aqui da coleção Wegons. HW Wegons. Está aqui. Uma bela Wegons. E essa daqui saiu como super, hein? Tem que dar uma olhadinha aqui. De repente, hein? Quem sabe, né? Essa é da coleção Wegons aí, como eu falei. E é o Audi Avanti, né? Com bastante detalhamento. Essa é a grade dianteira e grade traseira também, né? Vamos descendo mais a gôndola aqui. Vamos para a miniatura temática. Que Night Ride, né? Super máquina aí da década de 80, né? A série de TV com detalhamentos aí. Mim da coleção Exotics. Aqui tem um belo off-road também, Tim. Esse é um GMC Hummer, né? O Hummer aí no estilo... Estilo motor elétrico, né? No caso. Que é da coleção Green Speed. Aqui está o 95 Jeep Cherokee. Aqui tem um belo Mercedes, né? Esse Mercedes é bonito, hein? Uma boa pintura. Vamos aqui para outro amigo da coleção Exotics. Esse daqui é inédito também de 2022. E esse é o Aston Martin Vantage, inédito aí de 2022. E aqui, Tim. Tem a latroca dourada. A latroca dourada aqui, ó. Latroca dourada. Encontramos aqui também a latroca rosa. Vamos colocar essa latroca dourada aqui. A latroca rosa está por aqui. O que é que é? Aqui as duas. Vou colocar as duas aqui. Vamos conferir as duas latrocas aí, ó. As duas versões de 2022, né? As duas latrocas, né? Tanto a rosa quanto a dourada, né? Bem bonita essas minhas, hein? Bem bacana. Vamos passando aqui para mais miniaturas. Liberty Walker também. Liberty Walker, né? Que é o Nissan. Aqui é um Nissan também. Nissan Silvia. Aqui tem a motinha aí. A Honda Super Cub. Mini aqui que é da coleção HW Egons, né? Esse daqui é um Nissan também, Nissan Massima. Aqui tem o Dodge. Dodge Challenge aí, né? Vamos para mais minis aqui na Honda. Essa é top, hein? Essa daqui é bem bonita. É uma Pagani Zonda. Muito bonita. Essa Pagani, né? Coleção HW Exotics aí. Muito show, né? Pô, bem interessante, né? E aqui, time, tem também um super cobiçado aí, né? De 2022, lotes recentes aí. Que é esse 32 Ford aí na temática Golf, né? Bem bonita essa mini, né? Coleção HWD Squad. E aqui está a grande Miura, né? Miura aí é bem bacana, bem bonita, né? Detalhamentos também, né? Muito top essa Miura. O mini aqui que é o Mod HWD, né? Na coleção HWD Squad. Aqui tem o Porsche. E aqui tem outra bela mini aqui. Uma bela versão, né? Uma versão bem top. Que é a versão Munaz, né? Esse é o Chevy Fitline. 47 Chevy Fitline. Rod Squad. Essa é a Audi 5 dessa coleção aí. Só máquina top, hein, tio? Vamos aqui para mais minis. Aqui está a segunda versão aí do Nissan, né? Que já visualizamos anteriormente. Carrinho chaveiro. E aqui, time, tem miniatura especial. Encontramos aqui uma mini especial. Esse daqui é um especial. Deixa aí nos comentários qual é o lote aí desse tirante, né? Não lembro agora do momento, né? Tem ali um símbolozinho de tirante na cartela. Gotagô. Muito bacana esse tirante aqui. Tem um símbolozinho de tirante também aqui. Próximo ao paralama de anteiro. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Que é um azul bem parecido com o azul da pintura, né? Muitas pessoas estão procurando essa mini, hein? Uma mini aí que sumiu rápido, né? Coleções Perimotors. Muito top aqui no tirante. Esse aqui vai para a garagem também. Vamos separando para a garagem. E vamos aqui para uma mini na temática Borla. Esse é o Jeep Gladiator. Está na temática Borla aí. Vamos aqui para outra mini da coleção Exotes. Mark Lari Elva. E aqui tem o caminhãozinho japonês aí todo dourado, né? Já já tem saldos, tipo. Já já tem saldos aí para os amigos que acompanham o canal Clintiano. Vamos já mandar os saldos para vocês. Vamos pegar uma mini aqui. Que essa mini saiu como um super tirante, né? Então tem que dar uma olhada nela, uma observada aqui. Mas já pelas rodas já dá para perceber que esse aqui é a miniatura normal, né? Miniatura temática do filme Lightyear Disney Pixar. Aqui está ele, o Armadillo. Coleção HW Scranton. Uma bela nave aí do filme Armadillo. E aqui, time, a primeira versão aí do Bunny Shake, né? Black Piano. Carrinho aqui, blocos de montar. Aqui tem uma picape Borla, né? Na temática Borla, esse é um Silverado. E aqui tem outra mini Liberty Walk, né? Na versão Liberty Walk, em Skyline, The Dash. Vamos aqui para o Audi. Esse aqui é o Audi Sport 4. Na sua versão aí de 2022. E uma das versões, né? Que ele vai sair em outra versão também, né? Aqui está o Lucid Air. Aqui o Honda. Esse daqui é bonito, hein? Esse 97... Nosso 57, né? 57 Chevy. Chevy Bel Air, né? Um belo Chevy aí de época. A coleção Chevy. Inclusive, já fizemos o vídeo dessa coleção completa aqui no canal. Se você não conferiu, confere aí. Aqui está o Mercedes. Tínhamos visto já ele aqui na Golla, na sua versão, né? Primeira versão. Aqui é a segunda. E aqui está a mini de criação dos designs da Hot Wheels. Esse aqui é o Cut Muscular. E aqui estamos diante aí do 4x4. Esse é o 21 Ford Bronco, né? Essa é a segunda versão do Ford Bronco em 2022. E aqui tem um belo Corvette. Muito show esse Corvette C8R, né? Uma bela pintura aí. Bem bacana. Está aqui outro Chevy, tio. Outro Chevy aqui da coleção Chevy Bel Air, né? Esse é o Big Air Bel Air. E aqui tem mini inédito. Miniatura inédita aí nas coleções da Hot Wheels, que é o Coniseg Gemero, né? Aqui é a sua primeira versão. Então, nós já tínhamos encontrado também ele na cor laranja, né? Que é a sua segunda versão em outras caçadas. Rocket Fox. Aqui minha da coleção Jane Fox, né? Que é a sua macura. Minha aqui que é da coleção HW Eggons. Cruiser Braiser. Esse daqui que é de lotes lá do começo do ano, né? Copa Corvette. Outra bela Lamborghini. Essa Lamborghini aqui é LB Works também, né? Na coleção exótica aí. É a Huracan, né? Lamborghini Huracan e o Moto Team. A R9 Race, ó. Na sua primeira versão de 2022, né? E aqui está a Nifarina Batista, né? Nifarina Batista, que vem também aí na cor azul. E aqui está a Silverado. Silverado aí no estilo cartoon, né? Aqui está na coleção Tuned. No estilo cartoon aí dessa Chevy Silverado. E aqui vamos para a visão geral das miniaturas que acabamos de conferir aqui nessa nossa caçada e garimpada. Vamos mandando os salves para os amigos que acompanham o Canal Clean Channel. Grande salve para o amigo Kleber e Júlia Soares, em Belém do Pará. Salve para o amigo Collectionator, no México. Salve para o amigo Diego Castelo Branco. Para Alexandre Toledo. Para Carrinhos, o Watch Will, JP. Salve para o amigo Paulo Pontes. E salve para o amigo Eliezer Pontes, em Sorocaba. E um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o Canal Clean Channel. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time. Bem time, espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral. Um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho